Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM O arquiteto Ricardo Camacho iniciou aqui nos Dois Dedos de Conversa um novo ciclo temático sobre o Rio Arado sustentado em oito pontos em discussão Bom dia, Ricardo Camacho Hoje vamos para a segunda rúbrica dedicada ao Rio Arado e qual vai ser o tema a abordar propriamente dito Exato, no nosso primeiro Olá João Na nossa primeira conversa falamos do terminal de cruzeiros de Portimão que era um desses oito pontos Hoje seria importante até um pouco naquilo que foi o encerramento do período de participação ou seja, de discussão pública na alteração do projeto de alargamento e aprofundamento do canal falamos também do Morgado de Ares do Ares que está inteiramente ligado com esta ideia da navegabilidade no rio Isto depois de um mês em que novos executivos tomaram posse por exemplo em Silves voltou-se a falar das imensas promessas que existem por parte das entidades governamentais relativamente à navegabilidade com o desassoriamente do rio até Silves que é um tema que se poderá pôr aqui a dois pés e duas balanças eu se calhar até começava por dar uma maneira trazer a lume isso Como queira Neste momento nós já não sabemos nós não sabemos em concreto qual é o investimento em causa neste projeto de aprofundamento e alargamento do canal do rio para os cruzeiros porque de alguma maneira anda-se aqui a discutir anda-se aqui a discutir projeto e este é um projeto este projeto de alargamento e aprofundamento do canal é um projeto que existe desde 2000 e na realidade não se escute muito quem é que vai pagar isto de onde é que vem o fundo se eventualmente com o tempo que passou se calhar já é o PRR que também vai pagar os cruzeiros o alargamento e o aprofundamento e se for o PRR é difícil encontrarmos argumentos para o governo concorrer a fundos para esse projeto porque de alguma maneira eu não percebo bem o argumento de que a capacidade do terminal de cruzeiros é a diversificação da economia do Algarve é caminhar para um Algarve mais sustentável é parte do pacto ambiental e ecológico nada disso foi explicado até agora nada disso foi estudado explicado pronto quer-se alargar a zona de rotação do leite do orado para cruzeiros de maior calado mas o impacto mas nem isso já é claramente um tema porque o projeto é um projeto de 2000 contemplou apenas embarcações até 270 metros e qualquer uma das grandes operadoras de cruzeiros que são as únicas que vão realmente sobreviver quer ao tema da descarbonização quer ao tema do pós-covid na realidade vamos ser francos não me parece que a indústria dos cruzeiros vá ter capacidade a não ser estes grandes grupos para enfrentar esta nova geração de cruzeiros que vão ter que provar que são ambientalmente sustentáveis e esses cruzeiros e esses cruzeiros já nenhuma dessas embarcações tem os tais até 270 metros que este projeto vai permitir isso era uma realidade em 2000 quando o projeto foi feito mas é assim desde 2004 e desde 2000 que qualquer uma delas não encomenda vamos assim dizer para fabrico cruzeiros com menos de 300 metros de comprimento portanto quem são estes cruzeiros que vão chegar a Portimão são os cruzeiros com mais de 20 anos ou seja construídos antes do ano 2000 e que realmente são aqueles que mais poluem ou seja são aqueles que têm uma economia de escala mais deficiente ou seja poluem muito para pouca gente e são também por outro lado aqueles que têm as maiores emissões de gases atmosféricos não é e portanto esse é um ponto que interessa eu duvido que a bazuca vá vá de alguma maneira entrar neste argumento temos um exemplo recente da proibição da entrada de cruzeiros de grande calado em Veneza claro se bem que o tema de Veneza é ligeiramente diferente o tema de Veneza tem um universo ou seja tem um âmbito ainda maior porque há o tema da subida do nível médio das águas do mar há impactos maiores no cruzeiro em Veneza do que propriamente a questão do impacto de um cruzeiro em si para o ambiente se bem que em Portimau alguns deles se aplicam e é assim fala-se aqui pouco aliás até apareceu aquela montagem da sessão de esclarecimento da junta de freguesia que fez assim um escalou uma pequena embarcação de luxo para dar a ideia de que há um cruzeiro no rio mas na realidade se nós metermos estes grandes cruzeiros de calado o impacto paisagístico destas embarcações no rio é enorme e é um tema que também não foi aqui considerado da mesma forma que não foram considerados tantos outros num processo que me parece claramente eficiente e que as diferentes participações públicas diferentes grupos de cidadãos vão claramente evocar e isso vai ser público e espero bem que de alguma forma permita à CCDR e à APA novamente emitir um parceiro favorável porque na realidade o projeto não a alteração do projeto é muito mínima e não compreende aquilo que deve ser um projeto para um terminal de cruzeiros nos dias que correm no entanto levanta esta coisa dos cruzeiros levanta novamente outras questões não só relativamente ao tal desassoriamente do rio e aqui há uma grande pergunta por um lado Silves acha que o seu futuro está dependente da navegabilidade do rio por outro lado acredita-se que a navegabilidade do rio apenas informa a ideia de turismo e por outro ficamos também a saber recentemente que o fundo Vega que é o fundo que está a desenvolver a Quinta da Rocha e o Morgado de Arves e que anuncia que o Morgado de Arves é o primeiro núcleo de desenvolvimento económico a ser feito no Algarve acredita que o Morgado de Arves vai ser uma nova Quinta do Lago ou seja novamente um modelo que podia invocar a diversificação da economia no Algarve mas que assenta basicamente naquilo que todos nós conhecemos como imobiliário barra coms e bebes barra turismo convencional de massas esta pandemia esta pandemia vem-nos demonstrar que quão frágil é a indústria do turismo e levantaram-se algumas vozes no sentido de diversificarmos a nível da Algarve um bocadinho a nossa atividade económica agricultura citrinos e por aí a fora para não estarmos tão dependentes do turismo e voltamos novamente ao mais do mesmo não é? Claro é mas o uso da palavra diversificação é sempre usado do ponto de vista retórico na realidade se entendermos que turismo que chega por cruzeiro é diversificação se entendermos mas que a Quinta do Lago no Margado do Aros é diversificação acho que estamos no caminho errado não é? Porque claramente nós estamos a perceber Ricardo mesmo para concluirmos já sabemos que o tempo é escasso mesmo Claro para concluir gostava ainda de referir que o Fundo Vega veio também falar do projeto da Quinta da Rocha que fica na Rio de Alvor e que claro que faz parte da bacia hidrográfica do Rio Arado e claro que é determinante pensarmos que de alguma maneira o impacto está no trânsito de pessoas para trás e para a frente ou seja não é porque a Quinta da Rocha tem supostamente nove habitações e uma área com mais edifícios que vai ser hotel que estamos a ser ecológicos não é? E que estamos a ser ambientalmente conscientes e que entretanto o developer vamos assim dizer mudou o nome para Alvor Nature Living e de repente isto já é tudo ambientalmente sustentável não é? Porque eu gostava de saber se estas nove habitações estas nove edificações são legítimas ou não e isto é um direito que a mim parece ser reversível e levanta muitas questões sobre as ruínas que todos os dias são inventadas e criadas nesse nosso território de Algarve e que é um tema que claramente interessa ao grande projeto do Arado e que é um tema fundamental naquilo que é a carga que a área como a área por exemplo como Ferragudo recebeu nos últimos 20 a 30 anos ou seja se nós pensarmos bem que edifícios é que existiam de Ferragudo às Sosmarias há 30 anos atrás e que edifícios é que existem hoje numa área que é a reserva ecológica e onde não se podia construir quantas ruínas foram inventadas e este é um tema que ninguém quer abordar mas que para mim é um tema central porque tem a ver com esta ideia dos direitos adquiridos e isso faz com que nós de repente na Quinta da Rocha possamos achar que está ali um turismo rural completamente inofensivo não é não é inofensivo não é inofensivo porque parte de um princípio que não é legítimo porque vai necessitar de infraestruturas subterrâneas vai necessitar de águas esgotes eletricidade tudo isto tem impacto tudo isto tem que ter uma consciência que é ambiental e portanto eu deixava aí o mote para a próxima para a nossa próxima conversa com certeza para olharmos exatamente para tudo aquilo que neste momento representa Ferragudo e olharmos um pouco em Ferragudo para Ferragudo em pormenor na continuação também desta conversa até do projeto de aprofundamento e alargamento do canal de navegação do Rio Arado fica a promessa de que iremos voltar a este tema muito obrigado uma vez mais arquiteto Ricardo Camacho até à próxima Obrigado Dois Dedos de Conversa Todos os Dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e Convidados na Alvor FM e Convidos de Conversa